Fala, galera! Eu sou Pedro Rodrigues e esse é mais um Manual do Brasil da Alpapo. Eu espero que todos vocês que nos assistem estejam com saúde e segurança passando por esse momento da pandemia. A gente já falou algumas vezes aqui no canal sobre as dificuldades de todo o planeta de conter o avanço do coronavírus e todos os mecanismos que os médicos, economistas, políticos, dentre tantos outros, estão pensando nesse momento para minimizar os efeitos do vírus nas mais diversas áreas. Aqui no Brasil, isso não é diferente, mas, por aqui, a gente sempre enfrenta um outro problema que agrava qualquer crise. Os extremismos políticos. O mais recente deles, o embate entre o presidente da República e os governadores de Estado. Mas antes da gente falar sobre isso, não deixa de apertar esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal. Não esquece de deixar o seu like e apertar o sininho para você receber as notificações. E nesse vídeo em especial, eu quero muito saber a sua opinião. Por isso, deixe aqui no vídeo o seu comentário e opinião e o que você acha desse assunto. Além da crise sanitária e econômica, o coronavírus expôs o Brasil à crise de genialidade, para não falar o contrário, do nosso mundo político. Se a gente parar para analisar as medidas, discursos e ações que foram e estão sendo tomadas, todas elas têm como base o argumento da ciência. Mas, na verdade, esse argumento é usado quando convém a cada um justificando direções arbitrárias. Com o argumento da ciência, o presidente prescreve cloroquina. Os governadores e prefeitos decretam lockdowns. E nós, a população, ficamos no meio desse caminho. Nas últimas semanas, o prefeito de São Paulo, com base na ciência, intensificou o rodízio de carros na cidade. Criou uma regra em que carros com final placa par, podiam sair em dias pares e ímpares em dias ímpares. O objetivo era diminuir a circulação de pessoas e aumentar o isolamento social. Acontece que o prefeito esqueceu de uma outra ciência, a matemática. Resultado, menos gente usando o transporte individual, mais gente usando o transporte público. Ônibus e trens ficaram superlotados, ou seja, a taxa de isolamento pouco melhorou, mas o número absurdo de pessoas passaram a correr mais riscos de contaminação usando os transportes públicos aglomerados. O prefeito voltou atrás e cancelou a medida. Nessa semana, a tentativa foi antecipar feriados. O prefeito Bruno Covas e o governador João Doria inventaram um mega feriado de quarta a segunda na cidade e estado de São Paulo. Segundo eles, com base na ciência, para aumentar a taxa de isolamento. Acontece, mais uma vez, que se esqueceram dos fatos. A nossa economia já está em crise. Pequenos e médios empresários não conseguem acesso às ajudas financeiras do governo e trabalham como podem para salvar suas empresas e os empregos. Eis que surge a brilhante ideia. Vamos decretar um feriado de quatro dias, de uma segunda para a quarta, sem qualquer previsibilidade para esse empresário que precisa continuar funcionando e preservando os empregos que ele gera. Sem querer julgar se essas medidas são boas ou ruins, a grande questão é que todas elas são tomadas em achismos e de forma populista, sem pensar nas consequências para o mundo real. A grande verdade é que, com base na ciência, muitos justificam que a terra é plana ou negam o aquecimento global. Aqui no Brasil, ela justifica os devaneios dos nossos políticos. Agora me fala a sua opinião sobre esse assunto. Não deixa de escrever aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.